Olá maluquinhos e maluquinhas, tudo bem? Como vocês estamos começando aqui mais uma live Aqui do jogo, aqui no canal Já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe no comentário desse vídeo O que vocês estão achando Então vamos jogar esse jogo Que é ótimo Temos com uma pessoa assistindo nós Eba Muito obrigado por quem está assistindo Calma aí, deixa eu abaixar um pouco Senão você tem que ficar gritando Muito obrigado por quem está assistindo a live Entendeu? E se não olhar muito para a câmera, me perdoe Porque eu vou estar olhando para o telefone Obrigado pelo telefone Então Isso aí, vamos jogar Gente Até Não sei que horas vai Bom dia Compartilha Essa live E se você não escuta, se inscreve Esse momento aqui A gente aguarda Muito obrigado E você chama Quem gosta desse jogo Você chama Lá no seu whatsapp Tão fazendo aqui a live no youtube Sobre esse jogo Tal, tal, tal Entendeu? Passa lá nesse canal Para ver Entendeu? Faz um next show Ah, que pena Mas vai no seu facebook Tem facebook Tem facebook Twitter Vou pular aqui Aí é onde tem muita gente Eu tenho que cair em cima de uma casa Eu estou me atirando Eu mal desci Eu estou me atirando Ih, tem um cara aqui Vou morrer Vou morrer Morri Sabia que eu ia morrer Então a gente só vai assistindo aqui Entendeu? Então vamos jogar mesmo Ah, gente Se eu acabar com essa live E vai ter uma outra live Vai ter uma outra live Viver mais tarde Com eu e a Sarah E vai ter mais vídeo ainda Amanhã A gente vai gravar hoje Para postar amanhã Tá bom? Não, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Um salto aqui Me desculpe pelas vozes no fundo, gente Ah, se você ainda não viu os dois vídeos que saíram, um ontem e um hoje Saiu, era nove e pouca, o último que saiu Vai lá no vídeo, depois que acabar essa live, vai lá e deixa o seu like, tá bom? Ajuda o nosso canal aí a crescer E ativa o sininho de notificação, tá bom? Ajuda o sininho de notificação Ajuda o sininho de notificação Salve Ajuda o sininho de notificação O sininho de notificação O que é isso? Tá bom? Mas eu não tenho o seu negócio de arco, não tenho o seu negócio. Não, mas é que tem a coisa aí, que tem o seu negócio, não tem o seu negócio, porque ele tem que ir no seu negócio. Já não vou, é que não tem o seu negócio. Ah, eu não tenho o seu negócio de arco, não tenho o seu negócio. Tá bom? Tá bom? Vai com Deus, vamos pegar para o final de semana. Tá bom? Lá vai tomar certo, tá? Valeu, campeão. Tudo bem? Oh! Não, mas... Ai! Eu lembro de quê? Deu bem. Aí... Gente, o cara sumiu Morri Então é isso aí gente, foi mais uma live aqui no canal Daqui a pouco vai ter uma live aqui no canal, tá bom? Uma live mais, só que não é de jogo, tá bom? Uma live normal como eu sempre faço aqui A live é maluca, entendeu? Ah, então é isso aí gente, muito obrigado a quem está na live Não esquece de deixar o seu like lá naqueles vídeos E se você ainda não assistiu nenhum vídeo, entendeu? Da série Kid Call Up, você vai lá Aqui tem uma pasta